Meus amores, aqui tem 1kg de batata inglesa, minha mãe comprou uma batata, lavou, descascou, picou em rodelas e agora ela vai picar aqui no picador. Isso é uma dica para você que está com tempo e quer economizar o seu gás. Quanto menor você picar qualquer alimento, gente, ele vai cozinhar mais rápido, né? Se você picar cenoura de palito, ela vai cozinhar com tempo. Se você picar ela em cubinhos, ela cozinha com outro tempo. Assim é a batata também. Então, para economizar o nosso gás, já que a gente está com tempinho aqui, nós vamos repicar a batata em pedaços bem pequenininhos, para ela cozinhar mais rápido, tá bom? E aí, se você não tiver o picador e não tiver com tempo, você já pode colocar a sua batata para cozinhar desse jeito aqui. Meus amores, aqui eu tenho 1 litro de água, tá? Vou virar minha batata aqui para poder cozinhar, vou aumentar o fogo, vou tampar e para temperar eu vou colocar 1 colher de sobremesa rasa de sal, tá bom? E aí, quando eu ver que minha batata está derretendo, bem cozida, eu vou desligar e vou escorrer. Então, pode aumentar o fogo, pode tampar, tá bom? E o tempo vai variar, igual eu falei para vocês. Depende do seu fogo, se ele é mais forte ou mais fraco, da espessura da sua panela, do tamanho que você picou sua batata e da quantidade que você está fazendo. Mas aí, como que você vai saber? É só fazer um teste. Pega um pedacinho e vê. Está cozido, pode desligar e escorrer. Meus amores, cozinhou, escorreu bastante, olha só, você viu que está bem cozidinha, ainda quente, para ficar mais fácil, você vai amassar a sua batata. Tem gente que tem aquele amassador especial de batata, né? Mas se você não tiver qualquer coisa que você tiver e que você vê que dá para amassar, ó, você pode amassar, tá bom? Pode ser uma concha, pode ser um batedor de bife. Gente, socou a sua batata? Amassou, né? Vamos colocar agora na nossa panela aqui. 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sobremesa do tempero caseiro do canal e 300 ml de leite. Deixa ferver e depois vira batata. 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga. Ferveu, gente, abaixa o fogo para não queimar e coloca o seu purê e vai mexendo, tá bom? Aí vai tudo se agregar, vai ficar maravilhoso, vocês vão ver. Meus amores, olha, gente, como que você vai mexendo no fogo baixinho e ele já vai encorpando, ficando com a consistência ótima. Na hora que esfria, ele ainda fica um pouco mais durinho. Tá perfeito. Aqui você poderia acrescentar a noz moscata aqui agora, mas aqui eu não tenho aqui em casa hoje. Lá no restaurante, de vez em quando eu punho, quando tinha, né? Quando não tinha também passava sem, mas dá um gostinho todo especial. Se você tiver, vale a pena colocar. Mas se não tiver, pode fazer purê do mesmo jeito, tá bom? Vocês viram que eu não coloquei creme de leite? Se você quiser, você pode colocar metade de leite, 150 ml e metade de creme de leite. Aqui eu coloquei só o leite para ficar ainda mais econômico. E o creme de leite também é uma fonte de gordura, né? Como aqui eu coloquei duas colheres de sopa de manteiga, eu optei por não colocar creme de leite. A manteiga que eu estou utilizando, gente, é aquela original. Então ela é bem temperadinha, muito gostosa. E o nosso purê também, ele foi cozido com sal, a batata. Depois a gente colocou a colher de sobremesa rasa de tempero. Se você colocar a colher cheia, vai ficar salgado, tá bom? Então se atente a essas medidas aí, tá tudo aqui na descrição. Agora eu vou empratar e servir. Espero que vocês tenham gostado. Olha que lindão, gente. Ficou o nosso purê maravilhoso. Igualzinho eu fazia lá no restaurante. Isso aqui era sucesso. Uma das primeiras coisas que acabam. Todo mundo adora o purê, tá? Combina com a almôndega, combina com o peixe. Então pode fazer que eu tenho certeza que você vai vender tudo, tá bom? Purê muito gostoso, muito chique. Fácil, barato de fazer. E todo mundo gosta. Espero que vocês tenham gostado então, tá bom? Ah, pode colocar queijo e levar pro forno se você quiser. Mas assim também fica bem legal, tá bom? Um dia você pode fazer com queijo, outro dia sem, tá bom? O importante é fazer. Meus amores, olha só. Aqui tem um terço de uma moranga bem grandona, tá bom? Dá aproximadamente um quilo e duzentos, mais ou menos. Eu acho que aquela moranga, ela tinha uns quatro quilos. Então, dá um quilo e duzentos, mais ou menos. Quando você descasca, perde bastante. Porque além da casca, tem o miolo. Minha mãe pesou aqui, ó. Tem novecentas gramas de moranga, depois já de descascada, tá bom? É com essa proporção aqui que a gente vai fazer. Pra casa é uma quantidade muito boa. Pra você fazer no restaurante, você pode multiplicar essa receitinha por três. No caso, então, você vai fazer com uma moranga inteira, grande, tá bom? Aí vai dar um purê bem grandão. E não esquece de multiplicar os outros ingredientes também, tá? Então, depois da moranga já lavada, descascada e picada em cubos pequenos, pra cozinhar rápido, nós vamos colocar ela pra cozinhar, então. Ali já tem um litro de água fervendo. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal, virar minha moranga, aumentar o fogo e tampar. Se começar a derreter, não tem problema. É isso mesmo que a gente quer, porque é um purê, né? Então, pode aumentar o fogo, pode tampar. Moranga, cozinha rápido, tá bom? Então, é isso. Gente, não deixa derreter muito. Ah, vou deixar derreter bastante, que aí eu nem preciso de amassar. Não é uma boa ideia, não. Porque aí ela fica encharcada, entra muita água nela. E aí não é legal, tá bom? Deixa ela ficar derretendo. Mas tem que chegar no ponto que você precise amassar. Meus amores, olha só, moranga bem cozidinha. Você utiliza o que você tiver aí. Pode ser um amassador de batata, um socador de bife, até mesmo uma concha. Tá bom? Pra você amassar aí a sua abóbora. Não deixa pedacinhos, amassa bem amassadinho pra gente poder refogar. Meus amores, olha só, gente. Vocês me pedem sempre combinações, né? Com o que servir. Então, se você estiver fazendo no seu restaurante, você pode fazer o purê de moranga no dia que você fizer a carne moída, refogadinha. Combina bastante. Combina também com carne de sol e combina com peixe também. Tá bom? São essas carnes aí que você pode utilizar o purê de moranga como acompanhamento. Meus amores, numa outra panela agora a gente vai refogar. Tá bom? Então, deixa a sua panela aquecer. Acrescenta nela duas colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. O que você tiver em casa. Uma colher de sobremesa do nosso tempero caseiro aqui do canal. Uma colher de sobremesa rasa, não precisa de ser muito cheia. Tá bom? Uma colher de café rasa também de pimenta do reino em pó. Aqui eu tô utilizando a branca. Aí você pode colocar ou não. Tá bom? Mas é legal porque realça o sabor. E aí depois a gente vai colocar 100 ml de leite integral. E aí a gente vai misturar, depois acrescentar a moranga. Meus amores, parece que não vai dar certo mais. Vai, viu? É desse jeitinho aí. Confia em mim que vai dar tudo certo. A moranga vai se agregando ao refogado que a gente já fez aqui. E aí fica super cremoso, bem consistente. Uma cor linda e um tempero maravilhoso. Importante utilizar o tempero caseiro aqui do canal. Pra que você use as mesmas medidas que eu. Se você estiver utilizando um outro tempero, pode ser que as medidas mudem. Um tempero com mais ou menos sal, por exemplo. Tá bom? Importante você sempre experimentar também a comida que você fez. Antes de você terminar a servir, empratar e servir. Tá bom? Então sempre tenha o hábito de experimentar. Agora se você utilizar o meu tempero aqui, você pode confiar. Que vai dar certinho. Ó, depois que esfria, ele ainda fica com a consistência mais firme ainda. Tá bom? Então agora eu vou colocar aqui, já baixei o fogo. Uma caixinha de creme de leite. E vou misturar bem. E vou desligar. E vai estar prontinho o nosso purê. Tá bom? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você faz diferente. Tem algum ingrediente que você coloca que eu não costumo colocar. Porque esse aqui é bem simples, né gente? É a base do purê. Tem gente que incrementa com mais coisas. Mas esse aqui, ele é simples, rápido, econômico e muito gostoso. Tá bom? Não tem como eu falar que é baratinho porque moranga tá caro, né? Eu lembro que um ano atrás a gente comprava moranga de R$1,99 o quilo. Quando eu tava na promoção, R$1,49, 99 centavos. Agora a gente compra moranga de R$5,99, R$7,99. É a nossa realidade de hoje. Inclusive, comenta aqui embaixo na sua região. Quanto que tá custando o quilo da moranga? Os preços, eles já estão voltando ao normal? Ou ainda continua elevado? Comenta aqui pra gente poder ler os comentários e comparar. Nas diversas regiões do Brasil, como que tá. Tá bom? Ó que lindo, gente, que fica. Servir com uma carne desfiada, fica maravilhoso. Meus amores, simplesmente maravilhoso, tá? Acabei de experimentar aqui. Eu amo, sou suspeita pra falar, porque eu amo. Tá? Mas se você nunca comeu, tem gente que nunca comeu. Se você nunca comeu, comenta aqui embaixo. Na primeira oportunidade que você tiver, você faz. Gente, é perfeito. Muito, muito gostoso. Pode fazer por minha conta, tá bom? Que eu assino embaixo. Meus amores, olha só. Já deixei tudo aqui, né? A mesoplase prontinha. Ajudei minha mãe aqui a deixar pronto pra poder adiantar o vídeo. Mas mesmo assim, eu vou falar passo a passo pra vocês, tá bom? E todos os ingredientes e quantidades que a gente utilizar aqui, vai estar descrito aqui no final, aqui embaixo do vídeo. Tá? Ali, ó, tem um quilo de inhame. Só que depois de descascado, ele dá aproximadamente 800 gramas. Mas é um quilo que minha mãe comprou pra gente poder fazer. Uma dica, gente. Você não lava o inhame antes de descascar. Né, mãe? É. Lá, é... Descasca primeiro. Lava depois que descasca. E aí, você pica. Tá bom? Pro inhame não ficar escorregando e você conseguir picar direitinho. Aqui minha mãe picou os pedacinhos menorzinhos, ó, pra poder cozinhar mais rápido. Mas nem precisa de picar tão pequenininho assim, tá bom? Aqui a minha água, ela já tá fervendo. Abaixei o fogo pra conversar com vocês. Vou virar o meu inhame. Tem um litro e meio de água, tá, gente? E uma colher de sobremesa de sal. Vou mexer, tampar, aumentar o fogo e deixar cozinhar a ponto de ficar derretendo, tá bom? E aí, eu vou desligar e continuo a receitinha do purê com vocês. Meus amores, deixa o seu inhame cozinhar bem, tá bom? Tem gente que cozinha no vapor, aqui eu cozinhei na água, tá bom? Aí, se você tiver costume já de fazer no vapor, pode fazer a mesma coisa. Meus amores, olha só, purê todo amassadinho. Purê não, inhame, né? Agora que vai virar purê. Vamos colocar aqui, então, ó. Gente, lembrando que essa é uma versão mais saudável, tá? No purê tradicional, tem pessoas que colocam creme de leite. Não usa o leite desnatado. Coloca manteiga, noz moscada. Aqui eu tô colocando ingredientes baratos, simples e um pouco mais saudável, tá bom? Então, ali, ó, minha panela aqueceu. Tá? A mesma panela, lavei, deixei aquecer. Vou colocar duas colheres de sopa de azeite e uma colher de sobremesa do tempero caseiro aqui do canal, que é o tempero de alho e sal. E vou deixar dourar. Dourou, eu vou colocar a cebola, uma cebola branca ralada. Aí eu viro o leite, que tem 200 ml de leite. Depois o requeijão light. Aqui eu tenho 100 gramas, 3 colheres de sopa. Por último, eu viro o inhame, misturo e tá prontinho. Então, eu vou colocar a cebola branca. Dourou, eu vou colocar a cebola branca. E aí eu vou colocar a cebola branca. Agora é a hora do inhame, gente, abaixa o fogo, tá? Você já colocou todos os ingredientes, já ferveu, agora abaixa o fogo pra você conseguir ir misturando o inhame nesse refogado aqui que a gente fez. Fica perfeito esse purê, tá, gente? Meus amores, olha só, gente, no fogo bem baixinho você vai misturando, olha a consistência desse purê. Por isso que eu gosto de amassar e fazendo assim, tem gente que gosta de bater no liquidificador. Dá certo também, só que ele fica bem mais lisinho, sabe? Se você não tiver cuidado, ele vira um creme, não um purê. Então, fazer assim, socado, amassadinho e depois refogar é a melhor forma, tá? Perfeito, gente. Então agora vamos empratar. Meus amores, aqui eu já deixei tudo, ó, mesoplástica e fala, né? Adiantadinho pra gente poder fazer aqui o nosso vídeo sem muita enrolação, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos começar primeiro aqui pela batata doce. Minha mãe já descascou, eu ajudei ela aqui. São um quilo de batata doce. Deixei essa daqui pra vocês verem, ó. Duas batatas doces grandes geralmente dão um quilo já, tá, gente? Então aqui eu lavei, descasquei, piquei em rodelas finas pra poder cozinhar mais rápido. Duas batatas doces que eu pesei e deu um quilo. A batata doce, gente, ela escurece, então você tem que lavar ela bem e colocar na água à medida que você for picando, tá? Então eu vou escorrer essa água aqui e vou colocar ela pra cozinhar. Vou colocar pra cozinhar com um litro e meio de água fervendo, uma panela bem grande e uma pitada de sal, uma colherzinha de café de sal. Aí agora eu vou tampar, aumentar o fogo um pouquinho e deixar cozinhar bem, tá, gente? Tem que tá derretendo, ao ponto de purê mesmo, que a gente vai conseguir amassar. E aí eu vou deixar cozinhando, então. Meus amores, minha mãe escorreu a batata doce aqui, gente, ficou 15 minutos cozinhando. Foi o tempo da gente fazer a salada e fazer a almôndega, tá? E aí agora a gente vai amassar a batata. Então um cheirinho tão gostoso aqui de batata doce, tira ela assim, ó, derretendo, tá bom? Que é pra facilitar pra você. E amassa ainda quente, tá? Tem gente que gosta de fazer no liquidificador, dá certo também, pode bater no liquidificador. Mas o purê amassado, ele é diferente, é mais gostoso. Meus amores, olha só, gente, como que fica amassadinho. Agora a gente vai refogar o nosso purê. A mesma panela, minha mãe lavou ela e deixou ela aquecer, tá bom? E nós vamos colocar duas colheres de sopa de azeite. Uma colher do nosso tempero caseiro aqui do canal. Uma colher de sopa rasinha e uma cebola ralada. Aí você mistura bem e coloca o leite. Vou repetir os ingredientes pra vocês. Duas colheres de sopa de azeite. Uma colher de sobremesa rasa do tempero caseiro aqui do canal, que é o tempero de alho e sal. Uma cebola branca ralada e 300 ml de leite. Colocou todos os ingredientes, mistura bem, olha só. Aumenta o fogo um pouquinho pra ferver e aí a gente vai virar a nossa batata e depois colocar o requeijão. São 100 gramas de requeijão cremoso light ou aproximadamente duas colheres de sopa bem cheias. A gente não utilizou óleo, não utilizou manteiga, mas a gente tem que colocar o azeite pra gente poder refogar o alho. E tem que colocar o requeijão cremoso pra dar essa cremosidade também. Mas a quantidade pra proporção de purê que a gente tá fazendo não é grande. Então não fica gorduroso, pode fazer, tá bom? E o leite também, a gente tá utilizando o leite desnatado. É uma comida mais saudável, não é uma comida totalmente fitness, gente. Por quê? Uma pessoa que é atleta, por exemplo, que é fisiculturista, ele vai comer só a batata doce cozida. Mas nada, aqui a gente tá fazendo uma comida gostosa e mais saudável, é diferente, tá bom? Se fosse uma comida fitness pra um atleta, seria só a batata doce cozida. Só na água, sem sal, sem nada, tá bom? Mas não é o caso aqui. Aqui eu tô ensinando vocês, dando sugestões de comidas saborosas e mais saudáveis. Gente, purê de batata doce combina demais com a almôndega. Combinação perfeita, pode fazer que vocês vão gostar. E a almôndega, assim, ela fica maravilhosa, tá? Sério mesmo, não perdi nada pra receitinha de almôndega tradicional. Pode fazer por minha conta. E combina muito com peixe também, né? Assim que puder, eu vou trazer um cardápio mais saudável pra vocês aqui com peixe. Fica maravilhoso, tá? Queria muito que vocês fizessem essa receitinha saudável, abre a cabeça, acredita, dá uma oportunidade pro purê de batata doce, pra almôndega na airfryer, que vocês vão se surpreender, tá bom? E aí a gente vai tendo uma alimentação mais saudável, de pouquinho em pouquinho, vai vendo o resultado, não só na balança, mas na qualidade de vida também. Então é importante, tá? A gente ter esse equilíbrio na vida. Olha isso, gente, essa cremosidade. Perfeito, né? Não é só você ir misturando bem, pra todos os ingredientes se encorparem, pro requeijão que a gente colocou agora, pra ele misturar bem também. São 100 gramas de requeijão light, viu? Tô utilizando a marca Porto Alegre. Aí você pode utilizar a da sua preferência. Eu sempre costumo também olhar os rótulos, pra ver questão de caloria, gordura e açúcares. E aí eu comparo, vejo o que tem um preço melhor, vejo o que está compensando mais com relação a nutrientes, calorias, etc. E compro ele. Então no fogo bem baixinho, pra não queimar o seu purê. Tá prontinho, é só empratar agora. Tá prontinho, tá prontinho, tá prontinho. Legenda Adriana Zanotto